Olá, antes da previsão do tempo, eu tenho um pedido para fazer para você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta, também compartilhe. Não se esqueça também de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A semana foi de muita água no estado da Bahia. A chuva intensa causou inundações e alagamentos, principalmente no sul do estado. Só para se ter uma ideia, na região de Teixeira e de Freitas, o volume de chuva passou ontem dos 300 milímetros em 24 horas. E ao longo dos próximos dias na região, o cenário de chuva intensa continua, principalmente sobre sul e oeste da Bahia, sul do Maranhão e também do Piauí. Em Itamaraju, por exemplo, os volumes de chuva altíssimos podem inviabilizar as atividades de campo e prejudicar áreas de café que já estão bastante encharcadas. No sudeste, entre hoje e amanhã, a chuva forte continua, mais ao norte e nordeste de Minas Gerais. No sábado, diminui nessas áreas e a partir de domingo volta a aumentar nas lavouras de café aqui do sul mineiro. E durante o domingo, a chuva também aumenta em São Paulo. Áreas de cana, laranja, café e até soja receberão aí bons volumes. Em Franca, São Paulo, a previsão é de chuva frequente no decorrer da próxima semana com volumes altos. Isso, claro, beneficia o solo, principalmente nas primeiras camadas. Mas ao norte, a chuva também fica volumosa, com risco de temporais no Tocantins e também no sul do Pará. E todo esse cenário de chuva é influenciado por um corredor de umidade que liga aí a região norte até o litoral norte do sudeste e conecta com o ciclone que está em alto mar. Até sábado, a previsão é de muita chuva em áreas do centro-norte do Brasil. E falando em chuva, ela começa a diminuir no meio norte do centro-oeste e avança para o Brasil central. No sábado, um cavado volta a provocar chuva sobre Mato Grosso do Sul, mas é no domingo que a chuva, as tempestades ganham força no estado, com chuva forte, volumes altos, ventania e até possibilidade aí de granizo. Em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, um dos principais produtores de soja do estado, a chuva ocorre entre sábado e a próxima quinta-feira. O volume previsto fica em torno aí de 76 milímetros. E parte dessa chuva que chega ao Mato Grosso do Sul e São Paulo também atinge o estado do Paraná a partir de domingo. A previsão é de acumulados até o final da próxima semana em torno aí de 40 milímetros. Mas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a chuva é passageira e a situação de estiagem ainda segue crítica. Bom, chegou a hora de você no Agroclima. A previsão hoje vai para o Paulo Barbosa de Arapiraca, Alagoas. Paulo, obrigada pela participação no programa. Os próximos dias por aí serão de predomínio de sol entre poucas nuvens. A máxima hoje e amanhã não passa dos 36 graus. Essa outra previsão vai para o Luciano Alves de Licínio de Almeida, na Bahia. Luciano, dias de tempo nublado e muita chuva. O sol só volta a aparecer por aí no domingo quando a chuva diminui. A máxima amanhã é de 25 graus. E você, também quer saber como fica a previsão do tempo aí na sua cidade? Então envie mensagem para o número 67992647810. Fico aqui no aguardo, tá? Um forte abraço. Até logo.